Olimina E a Cintura Olimina 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 Não me feites Como agora Apaixonara Não me feites Como agora Olimina Neste olhar Toda em levada Não desprendas Olimina 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 Moreninha, moreninha, vai-te embora Com teus encantos maltratas Moreninha, vai-te embora Eu fui parte das entradas quando amei Vai-te embora, hoje eu fujo das mulheres Pois fui parte das entradas Aplausos Aplausos